Então, turma, eu passo uma atividade com três questões, coisa bem fácil, bem fácil mesmo. Acredito que todos vocês tenham conseguido fazer. Vamos lá. 1. Qual a diferença entre o geocentrismo e o heliocentrismo? Daí tá molinho. O geocentrismo era o que defendia, aqui ó, a minha terra feita de trigo, que a terra era o centro de tudo. E todos os astros, os planetas, o Sol, orbitavam em torno dele. Já o heliocentrismo defendia que o Sol estava no centro, e os outros planetas orbitavam ele. Essa é a principal diferença. 2. Por que Galileu foi acusado de cometer exigência? E quase teve o mesmo fim que seu colega. Vamos lembrar. O geocentrismo era bastante defendido e apoiado pela igreja, justamente por apresentar aspectos da Bíblia. Então, quando houve essa nova ideia, que era o Sol que ficava no centro, teve muita briga. Quando Galileu veio defendendo a ideia de Copérnico, a igreja acusou ele de heresia. Se ele não tivesse negado o que ele falou, ele teria o mesmo fim que o Giordano Bruno. O Giordano Bruno, lembrando, ele foi queimado. 3. Qual a diferença entre o movimento de rotação e translação? Ó, rotação é aquele que a Terra gira em torno do próprio eixo. E translação é o movimento que a Terra gira em torno do Sol. Moleza, não? Lembrando que eu passei uma atividade pra casa, também super fácil. Acredito que todos vocês vão conseguir fazer. Qual é o exercício pra casa? É ler o texto do número 34, da página 34 do livro de vocês e responder as questões que eu passei. É isso daí, turma. Qualquer dúvida, pode botar aí nos comentários do vídeo, que eu estarei respondendo. Abraço. E aí 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 O que é isso?